Todo mundo tem a sensação de impunidade, que no Brasil você comete um crime e não é punido e por isso compensa cometer crimes no Brasil. Mas eu nunca vi ninguém demonstrar por que, como e em que medida efetivamente o crime compensa no Brasil, muito mais, aliás, do que abrir uma empresa ou tentar arranjar um emprego, e eu vou demonstrar isso com números. Porém, antes de continuar esse vídeo, eu alerto que isso não é um incentivo, é apenas uma demonstração, indignada, aliás, de como vale mais a pena no Brasil você cometer crime do que você gerar emprego e gerar renda. Muito bem, meus amigos, antes de continuar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, clica no sininho pra receber as notificações, compartilha esse vídeo com seus coleguinhas, entra no nosso Discord, entra no nosso LinkedIn, tem o TikTok aí também, põe o TikTok, eu virei TikTok, eu não quero nem saber, vai reclamar, vai ficar reclamando. O que mais? Esqueci alguma coisa? Twitch também, põe aí nosso Twitch, muito bem. Então, vamos lá. Vamos partir primeiro, né, pra resolução de crimes, né, por número de crimes em que o suspeito é encontrado, né, eu não vou dizer nem culpado. Culpado é aquele cara que foi julgar, processado, julgado, condenado, e a sentença dele transitou e julgado, né, ou seja, a polícia encontrou aquele criminoso, o Ministério Público processou aquele criminoso, ele exerceu seu direito de defesa, o juiz condenou, depois ele recorreu pra segunda instância, exerceu mais uma vez o seu direito de defesa, turma de desembargadores manteve a condenação, geralmente acaba por aí. Pode ser que o processo suba ainda pro Superior Tribunal de Justiça ou pro Supremo Tribunal Federal. Aí, só depois da condenação ser confirmada pelo STJ e STF, que transita o julgado, e efetivamente ele vai pra cadeia e começa a cumprir a pena, se for um crime, né, com maior potencial ofensivo, né. Muito dificilmente alguém é preso por um furto sem que ele seja reincidente, por exemplo, ou alguma lesão corporal leve, ninguém é preso por isso. Você sempre tem o que a gente chama de transação penal, né, você converte a pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direitos. Então, ao invés de você perder a sua liberdade, você perde algum direito. Você pode perder seu passaporte, você pode ter que usar a torneia eletrônica, você pode ter que fazer trabalho voluntário, você pode ter que pagar uma multa, enfim. Muito bem, a gente tá falando aqui dessa fase inicial, tá, a polícia encontrar o suspeito pra daí, depois, o Ministério Público denunciar. A gente não tá falando de denúncia, não tá falando de processo, não tá falando de juiz. A gente tá falando de investigar o crime e você encontrar o suspeito, o principal suspeito de ser o autor daquele crime. Muito bem. No estado de São Paulo, estado mais rico do país, com maior número de policiais civis, com maior número de policiais militares, né, e com a melhor estrutura, né, de polícia, melhor estrutura de polícia, quem tem é o estado de São Paulo. Sempre teve, pelo seu próprio desenvolvimento. Tô falando de estado de São Paulo, né. Isso não, tamo falando de Brasil, que aí o buraco fica bem mais embaixo. Mas vamos lá, São Paulo. A polícia civil do estado de São Paulo, 2018, só esclareceu 4% dos crimes. Você teve 788.405, coloca na teleeditor, crimes, dentre eles, homicídios, dolosos, estupros, latrocínios, roubos e furtos. Isso registrado, que você fez boletim de ocorrência. Muitas vezes você nem faz boletim de ocorrência porque não serve pra nada se você não tem uma seguradora, ou vai fazer alguma coisa com a sua operadora, ou você perde um documento e você precisa do BO, né. Então, registrado, né. Vamos ignorar um mundo ideal. Todo mundo que sofre, é vítima de um crime, registra esse crime e vai lá fazer um BO. Só 4%. Então, dos 788.405, somente 32.150 foram solucionados. Ou seja, a chance de você cometer um crime no estado de São Paulo, 2018, recente, e não ser pego, é de 96%. 96%. E por que o Brasil soluciona tão poucos crimes? Isso porque o Brasil não tem o chamado ciclo completo de polícia. O Brasil faz parte de um grupo seleto de países, países muito desenvolvidos, respeitados mundialmente. Esse grupo de países tinha 3 integrantes. Agora só tem 2, mas tinha 3. Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Os únicos 3 países do mundo em que você não tem o ciclo completo de polícia. Cabo Verde adotou o ciclo completo, agora é só Brasil e Guiné-Bissau. São só os 2, top 2 Brasil-Guiné-Bissau. O que é o ciclo completo de polícia? É o próprio policial ser responsável pela ocorrência, investigação do início ao fim, até levar o caso para o Ministério Público. Então, o policial é responsável por investigar o crime, o policial é responsável por registrar aquele crime, e daí leva o Ministério Público para o Ministério Público denunciar. Parece muito normal. Falar, boa, mas já não acontece assim, não é isso que acontece? Não, apenas o delegado pode investigar, e o delegado da Polícia Civil ou da Polícia Federal. O policial militar não pode investigar crime. Não pode sequer contribuir com a investigação. Então, vamos supor que eu seja assaltado aqui agora. Eu chamo o policial militar. O policial militar não pode colher meu depoimento. O policial militar não pode registrar a ocorrência. O policial militar não pode pegar a câmera do prédio. O policial militar não pode fazer absolutamente nada. Ele vai falar, ó, vai lá para a Polícia Civil e lá você vai registrar. Eu vou lá para a Polícia Civil, registro o BO. Se a investigação avançar, coisa que é muito difícil, eu vou ser chamado para, mais uma vez, explicar de novo o que aconteceu, falar as características do criminoso, para o delegado mandar esse processo para o escrivão, aí vai mandar para outro policial, aí vai fazer uma diligência, aí volta isso para o delegado, o delegado vai pedir prazo para o Ministério Público para investigar, e o Ministério Público vai pedir prazo para o Judiciário, que vai dar esse prazo para o Ministério Público para voltar para a investigação policial. Vai terminar o inquérito policial, depois que termina o inquérito policial, manda para o Ministério Público, que o Ministério Público decide se vai denunciar, se não vai denunciar, para daí, então, começar processo contra o ainda suposto criminoso. É um processo burocrático, é um processo feito para não dar certo. O inquérito policial no Brasil é o mesmo desde o Império, ou seja, da mesma maneira que os guardas reais investigavam ali quando roubavam um anel ali de Dom Pedro I, investigam hoje os policiais civis, os policiais federais, quando acontece um crime. Justamente por isso que a taxa de resolução é tão baixa, não é porque a nossa polícia é ruim, é mal preparada, é incompetente, ou tem falta de estrutura. Existem problemas de estrutura, existem problemas de treinamento, mas não é o ponto central. A questão central é a própria estrutura da polícia. E mais, não faz o menor sentido, né, o delegado, aquela pessoa que preside o inquérito, ter formação em direito, porque quem vai entrar com a ação efetivamente é o Ministério Público, e sempre vai ser o Ministério Público. Nunca vai ser a polícia que vai lá pro juiz apresentar a denúncia. E não é assim em nenhum país do mundo. Sempre é o Ministério Público, é o órgão acusador. O policial precisa ter experiência em investigação. Se é uma questão de crimes cibernéticos, ele precisa ter uma formação em TI, né, de programação, precisa saber código. Ou então, crimes de fraudes em obras de engenharia, um engenheiro, diferentes especialidades, diferentes formações, não faz sentido exigir formação de direito pra todo policial, todo delegado, sendo que, no final das contas, quem entra efetivamente com a ação, quem precisa conhecer o direito pra denunciar, é o Ministério Público. E qualquer diligência que vá invadir, de certa maneira, os direitos e garantias fundamentais de um dos suspeitos, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo fiscal, bancário, tudo isso não é pedido pela polícia em juízo, é pedido pelo Ministério Público. É o Ministério Público que coordena a investigação. Então não tem porquê. É ainda uma herança do Brasil cartorial, do Brasil imperial, baseado na burocracia, baseado no procedimento, e não na finalidade, que é investigar e solucionar o crime. Agora, por outro lado, a chance de você abrir um negócio no Brasil e ir à falência em até 5 anos é, segundo o IBGE, é de 60%. 6 em cada 10 empresas fecham em até 5 anos no Brasil. Aliás, esse dado serve muito para a esquerda que diz que o empresário é um alvadão explorador, né? 6 em cada 10 empresários no Brasil quebram. Enquanto isso, a taxa de resolução de crimes do Estado de São Paulo, lembrando que a gente está falando do Estado de São Paulo, é de só 4%. Ou seja, a chance de você abrir uma padaria e quebrar em 5 anos é de 60%. Agora, a chance de você roubar a padaria, matar o padeiro, ir embora e sequer ser descoberto, é de 96%. No Brasil, vale mais a pena matar e roubar o empresário do que abrir uma empresa. Percebe como o nosso sistema é cheio de incentivos perversos e o homem é movido a incentivos. As aspirações, os desejos, né? Os sonhos do homem, tudo isso se move por incentivos, que é justamente o principal foco da análise econômica, né? E justamente por isso que a economia não é uma ciência exata, é uma ciência humana, né? Porque trata da ação humana, do comportamento humano, medido, claro, aos milhões, né? O comportamento de vários humanos em si, não é uma análise sociológica ou antropológica. Então fica o recado pra você que está me assistindo. Primeiro, que o Brasil tem uma polícia que está completamente amarrada, não consegue solucionar os crimes porque não tem os meios pra solucionar esses crimes. Segundo, a nossa taxa de resolução de crimes é muito baixa em razão desse primeiro motivo. E terceiro, gerar emprego e renda no Brasil é quase que a certeza de fracasso, de falência, de dívida, de dor de cabeça, de briga com a família. E ainda tem gente que diz que é uma maravilha ser empresário, gerar emprego e renda é só explorar o trabalhador e pronto, fica com o lucro, tá tranquilo, todo problema é do trabalhador. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau,